Se estás a olhar para mim e a pensar, como é que eu vou ajudar? Mas na verdade, eu é que te vou ajudar a ti. Eu sei que costuma ser o contrário. Todos os anos os portugueses podem doar 0,5% do seu IRS ou uma NG. Mesmo assim, as voações são poucas, porque não sabem preencher o IRS sozinhos. Por isso, desta vez, não pedimos doações, mas para fazer o que sempre fizeram, contratar uma equipa de contabilistas para os ajudar. O melhor parte, é que foi gratidão. Eles só tinham que assinar o seu 0,5% do seu IRS ou no APCL. Em alguns dias, Filled by Palsy, pegou o pessoal e pegou todos os olhos. Requestas para o apoio continuou, e a nossa equipe continuou trabalhando. O resultado foi histórico. O maior número de donações em sua história na história da APCL. Eu não disse que era eu que te ajudou.